E aí meninóis, e aí meninóis Bom, eu tô vindo aqui do futuro e que em breve vocês vão saber porque que eu tô arrumada assim Mas enfim, vim indicar aqui um aplicativo pra vocês que é o Switch Self Que ele é muito legal e vou mostrar algumas funções pra vocês conhecerem mais um pouco Gente, esse aplicativo é muito legal e ele tem várias funções Eu tô usando aqui no Android, gente, que é o telefone do meu pai Mas ele também tem pra iOS, ele tem várias funções Tem vários filtros pra você colocar O pó tem vários formatos diferentes, fazer várias montagens Tem como escolher vários filtros aqui, olha, muito legais E tudo isso de graça, porque o aplicativo é totalmente gratuito Além disso, se você quiser editar uma foto da galeria, também tem como, gente Tem várias funções legais, olha, vários filtros pra você colocar Tem como colocar também alguns adesivos, olha que legal, gente Você escolhe aqui o emoji que você quer colocar Coloca aí onde é que você quiser na sua foto e pronto Várias opções de adesivos, gente, olha, tem esse aqui de horário que é muito legal Olha, então dá pra você decorar sua foto, editar, usar filtros Esse aplicativo é muito bom e o link pra baixar tá aqui na descrição do vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.